Ives Santos, presidente do Sporting de Tomar, não sente que estejam reunidas as condições para se recandidatar a um novo mandato. Em conferência de imprensa que decorreu após a excelente vitória dos Leões diante do Benfica, em jogo a contar para a 18ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins, Ives Santos, que está a chegar ao final do terceiro mandato como presidente, num total de seis épocas, confidenciou que a falta de apoios, em particular nos designados patrocínios, está na base deste seu pensamento, lamentando que algumas empresas ainda olhem para o Sporting de Tomar como uma realidade local, quando está em causa um clube com elevada visibilidade à escala nacional, conforme demonstra, aliás, a transmissão televisiva deste domingo. Ives Santos quer assim que temporadas deste nível sejam uma normalidade e não uma exceção. Hoje sim, com 30 pontos, os objetivos que nós delineámos no princípio da época, no dia 1, estão efetivamente cumpridos. E ao mesmo tempo, cumpridos com mérito, cumpridos com muito profissionalismo, não sendo profissionais, e acho que honramos, e estamos a honrar mais uma vez, a camisola que envergamos, em especial o treinador, a equipa, toda a estrutura do Hockey Patin Sénior, na pessoa que está aqui, na pessoa do Ricardo Cardoso. E começava mesmo por aí porque achei que era importante frisar este aspecto. Enquanto Presidente, tirei o clube do Ricardo. Foi o Ricardo que nunca abandonou este barco, que apesar de deixar de ser Presidente, teve a humildade de continuar na equipa, com novas funções. Nem sempre estamos de acordo, o que é normal, em pessoas que gostam daquilo que fazem, mas achámos que era importante e dizer-vos que, terminado este mandato, que de facto nós vamos começar ainda este mês com o processo eleitoral para o novo bienio, transmitir-vos que esperamos que surjam candidatos, que surjam do universo de sócios, que felizmente são mais de um milhar de sócios do Sporting Clube de Mar, que surjam novas ideias, novos desafios, porque de alguma forma o Sporting Clube de Mar, neste momento, tem na nossa ótica, e conversamos muito, conversamos no seio da direcção sobre este aspecto, estamos num momento em que verdadeiramente precisamos de mudar o paradigma. Nós estamos todos muito satisfeitos com a época que estamos a atravessar, apesar dos problemas enormes que estão a surgir para todos os clubes, fruto da época terrível que nos atravessa e desta questão da pandemia que não sabemos quando é que vai terminar, mas muito dificilmente este ano iremos ter público, que ainda há pouco a senhora Presidente da Câmara me confidenciava, que não se perspetive essa possibilidade. Portanto, tem mais uma época sem público aqui em Tomar, e nos pavilhões do país, e isso vem a agravar ainda mais as nossas dificuldades. No entanto, estamos a fazer uma época brilhante, mas nós não queríamos de maneira nenhuma passar a ideia que estamos satisfeitos, porque não estamos. Nós não queremos que seja um episódio de x em x anos, quase 10 em 10 anos, haver uma época de excelência, como é esta. Queremos que isto esteja mais natural, queremos que pelo menos em cada 3 épocas, uma época, seja, consigamos estar a um nível muito acima, e dessa forma prestigiamos a modalidade, prestigiamos a cidade, o concelho, a região, e é isso que queremos. E neste quadro atual, eu pessoalmente, não sinto que haja condições para continuar enquanto Presidente do Clube. Para fazer mais do mesmo, para andar a fazer mais épocas em que de alguma forma façamos o mesmo tipo, e ter o mesmo tipo de objetivos, parece pouco. Porque já demos provas que temos capacidade para fazer mais, que queremos fazer mais, e que sabemos fazer, e que o trabalho desta equipa, o trabalho desta estrutura, não podemos estar contentes com aquilo que temos. Por isso, queria-vos transmitir isto. Eu pessoalmente, neste contexto atual, e sem mais apoios, e quando digo apoios, digo apoios, e viventes, preços por toda uma comunidade, que é aquela em que nós nos integramos, onde vivemos e onde nascemos, alguns de nós, mas que vivemos e que gostamos, tem que haver uma aposta maior no Sporting Clube de Mário. Não fazendo isto, é impossível, comparar o nosso orçamento, comparar com as equipas que estão à nossa frente, e algumas estão atrás de nós, estamos a falar de uma proporção de 1 para 20. Portanto, para acontecer que o 1 ganhe ao 20, tem que haver um conjunto de vários fatores. E nós não podemos querer fazer isso, nós queremos que haja uma maior oposta, para ter mais condições. Atrás das condições, o clube tem crescimento natural, e atrás disso, vamos ter outra realidade. Portanto, olhando para cima, comparo-me com o Barcelos, o Oliveirense, Sporting, Benfica, Porto. A décalagem, parece que estamos ali, mas a décalagem ainda existe. E nós precisamos de mais apoios, para não termos sempre uma situação quase aflitiva, de lutar no dia-a-dia para conseguir dar resposta a todas as solicitações, porque as perdas mantêm-se e aumentam, e os encargos com a Federação, os encargos mais variados possíveis, mantêm-se todos iguais. E, ao mesmo tempo, temos que desenhar um projeto. Para nós estarmos aqui mais dois anos, e estão aqui várias pessoas que, todos os dias, trabalham muito em prol do clube, para nós termos isso, temos de ter condições. E para termos condições, eu não estou disposto a continuar neste cenário. Tem que haver mais apoio, efetivamente, de todos aqueles que, alguns daqueles que depois, quando as coisas correm mal, nos criticam, e quase sempre pela positiva, importa que chegarem-se à frente. Porque nós já provámos que temos imagem, temos transmissões televisivas, temos uma comunicação social local e regional que está ao lado da Sporting Clube de Mar, temos marcas nacionais que apoiam em nós, e olhamos para a realidade de Tomara e da região, e não vejo esse mesmo tipo de aposta. O Sporting Clube de Mar, para terem a mínima ideia, não consegue ter um patrocínio, por exemplo, da Renova, porque a Renova acha que o Sporting Clube de Mar é um clube local. Não tem um apoio da Paladino, que é aqui na Golgan, porque acha que o Sporting Clube de Mar é uma realidade local. Isto não é verdade. Isto importa ser desmentido, porque não é verdade. Nós, na presente época, temos seis transmissões televisivas, seis transmissões televisivas, com dados de audiência. Ainda hoje, este jogo estava a ser auditado em termos de audiência por uma entidade independente. Temos uma comunicação local que acompanha o Sporting Clube de Mar. O Sporting Clube de Mar é o único clube da região com uma realidade de primeira divisão, que é capaz de competir com qualquer clube em Portugal e derrotá-los na condição de visitados ou de visitantes. E importa, uma vez por todas, assumir que nós não somos uns coitadinhos, nós somos uma realidade em crescimento e para isso tem que haver uma aposta que existe noutras realidades, nomeadamente no norte do país. Ninguém pergunta se outros equipos que competem diretamente connosco, que os apoios têm na camisola, só no Conselho de Barcelos, ou no Conselho de Guimarães, ou de Braga. Não aceito que o Sporting Clube de Mar tenha resposta por parte de empresas e realidades desta região que dizem que o Sporting Clube de Mar é um clube de decretamente local, porque isso não é verdade. E era isso que eu vos queria dizer de um modo muito claro. Agradecer a quem está desde o primeiro momento connosco, nomeadamente no município de Tomar, a Câmara Municipal de Tomar. Sem a Câmara de Tomar não existia esta realidade. O Instituto Politécnico de Tomar esteve sempre connosco em termos de naming. Mas, e isso é muito importante, sem estas duas realidades, estávamos numa segunda divisão a meio da tabela. Mas não é isso que nós queremos. Portanto, o passo seguinte tem que ser com a ajuda de todos. Eu sei que conto com o vosso apoio, o Sporting Clube de Tomar conta com o vosso apoio em termos daquilo que é a visibilidade dos nossos projetos, mas a partir de agora ou há espaço de uma nova realidade, ou então o que vai acontecer é daqui a dois anos que estamos novamente a lutar para não descer, depois a seguir estamos uma época ou duas na segunda divisão e isso não é positivo porque as outras equipas também estão a reforçar-se. Eu olho, por exemplo, a próxima época para a segunda divisão sul e vejo uma segunda divisão sul fortíssima com um lugar para subir para a primeira divisão. Pensem no atual cenário, segunda divisão sul, mais as equipas que potencialmente poderão descer, depois vejam a luta que vai existir para uma vaga a subir a divisão. Eu acho que não é isso que nós queremos. Agradecer ao Ricardo, na pessoa do Ricardo, agradecer a todos os elementos da direção muito que mencionaram, foram seis épocas de mais vitórias do que derrotas, mas acho que já chega e de alguma forma é importante não pensarmos que está tudo bem. Eu acho que hoje era um momento de felicidade de ganhar o jogo, mas me marquei antes, me marquei depois do jogo em si que é o mais importante, me marquei este encontro para convosco para não antecipar nada, para não destabilizar a equipa e o grupo de trabalho, mas acho que é importante falar deste modo aberto com pessoas que conheço-os a todos, trato pelo nome e que são pessoas que conhecem há muito tempo, mas, ok, estamos satisfeitos, ganhámos ao Benfica hoje, ganhámos ao Porto, há duas épocas, na época em que descemos, empatámos, fomos à taça de 1947, estamos na taça de Portugal, queremos chegar mais longe, vamos de certeza aos playoffs. Ok, e depois desta época vamos fazer o quê? O que é que vem para a frente? Quais são os objetivos? Pronto, e é isso que neste momento me impede de vos comunicar que irei enquanto presidente estar de novo com um novo mandato. Verificando-se as condições, espero-se sobretudo que haja novos, que haja pessoas do grupo de associados que se cheguem à frente, que tal como eu, quando a primeira vez que me apresentei a eleições, que houve vontade expressa de outras pessoas liderarem projetos, está na altura certa. Temos dificuldades? Temos. Temos mais dificuldades do que tínhamos quando eu comecei? Não. Vamos chegar ao final da época que é um ponto de um dia? Vamos. É isso que asseguro. Por isso, a partir de agora é começar um novo processo. O Sr. Presidente da Assembleia Geral, o Dr. Hugo Costa, vai a seu tempo avançar com a marcação de eleições e acho que é importante, antes desse processo começar, antes de tudo o que vai começar, vai ser um ano de muitas realidades e problemas muito maiores para resolver. Acho que é importante, eu pessoalmente, na presença do Ricardo, comunicar-vos este facto. e é apenas isto. Ainda nesta conferência de imprensa, registro para as palavras de Ricardo Cardoso, responsável pela secção sénior de Hockey em Patins do Sporting de Tomar, que traçou um paralelo entre a realidade do emblema navantino e ainda de outras realidades da mesma 1ª Divisão Nacional, isto no que diz respeito aos orçamentos. Esta época, por exemplo, deve custar 140, 150 mil euros. Quanto é que é preciso mais para estabilizar? 70, 80 mil. 70, 80 mil, para estabilizar. Portanto, o desafio que está para frente é um desafio muito grande, não é? Portanto, vimos duas épocas muito difíceis face aos constrangimentos atuais. estamos a conseguir coisas impares na história do clube pelo trabalho de muita gente, mas acima de tudo pelo trabalho de uma estrutura encapeçada pelo treinador e obviamente que os grandes heróis são os nossos atletas. mas para continuarmos é preciso estabilidade porque o dia-a-dia é difícil, o dia-a-dia é difícil e para se continuar a este nível é preciso mais apoio, sem dúvida, é preciso dar um passo em frente, é preciso envolver mais envolvência, mais apoio e estou convencido que a gente se conseguisse dar um passo nos valores que eu acabei de falar que conseguimos estabilizar porque o que está acima é uma realidade completamente diferente desta. Portanto, se nós olharmos para a tabela classificativa temos cinco candidatos ao título e estamos a falar de equipas que jogam com milhões de orçamento, a realidade do Barcelos cinco vezes maior que a nossa não é fácil, não é só com trabalho. Muito tem crescido o clube em termos de condições à equipa, os resultados não aparecem por acaso mas os desafios que vêm para frente são exigentes e para continuarmos a este nível precisamos de mais, não há dúvida nenhuma. Qual a questão para o que é? Está dependendo das atuais órgãos sociais continuarem ou não? Obviamente que está. Obviamente que está. o clube tem que seguir um caminho não é? E quem tiver que vir tem que obviamente saber o que é que é delinear uma estratégia e perceber se é este grupo aqueles jogadores eu estou no clube há muitos anos também quando convidei o Ivo para encabeçar este projeto porque vi que o Ivo conhecia ou já profissionalmente reunia condições para ajudar o Sporting de tomar e assim foi foi uma aposta uma aposta certa eu disse-lhe eu que ficaria com ele até que que ele quisesse e portanto tenho acompanhado neste processo obviamente que nesta altura não vai ser fácil continuar também se ele não ficar não acima de tudo neste momento se o Ivo sair eu também considero que o meu trabalho dentro do Sporting que está concluído para esta fase tenho outras prioridades que têm ficado parte na minha vida e que tenho pena que assim seja em prol de uma causa de uma causa que eu que eu vivo apaixonadamente e o meu o meu compromisso acima de tudo é que o Ivo que o Sporting tomara mas se o Ivo não continuar obviamente eu também acho que fiz o meu trabalho até aqui não quero dizer que não possa ajudar numa situação qualquer mas não continuarei noutra situação a não ser que o Presidente não é que o Ivo é que o Ivo é que o Ivo com o Ivo